Pelo DEM do Pará, deputado Hélio Leite. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é com pesar que vem neste momento comunicar a esta casa, comunicar a todos que estão nos assistindo, o falecimento do nosso bispo emérito do estado do Pará, Dom Vicente Zico, que faleceu ontem, com certeza deixou para todos nós um grande legado de evangelização, de conhecimento, de humildade e acima de tudo de respeito pelo ser humano. Com certeza absoluta, ele foi fundamental para a Igreja Católica no estado do Pará. Ele nos ajudou a criar a Diocese Santa Maria Mãe de Deus, que é a região de Castanhal, onde eu moro. E ele foi importante. Todos nós estamos consternados, estamos tristes pelo falecimento desse grande homem, que veio de Minas Gerais, somar muito bem para a Igreja Católica de Castanhal, do Pará e, com certeza, do Brasil. Muito obrigado.